Olá, boa noite! Começa agora o resumo do dia com as principais informações que foram destaque nesta quarta-feira, dia 9 de setembro. Dois motoristas morreram e um outro ficou ferido em um acidente envolvendo um caminhão e duas caminhonetes ontem à noite na MG 455, próxima à divisa de Andradas e Santo Antônio do Jardim. O motorista de um caminhão carregado de material de construção levou um susto após apresentar problemas mecânicos e parou em meio à mata em frente a um poço de combustíveis na zona leste de Poços de Caldas. O caminhão estava no poço abastecendo quando teve problema mecânico e desceu a rampa do estabelecimento e entrou em um terreno vazio em frente ao poço de ré. Por sorte, na Avenida Pau Brasil não passava ninguém e nenhum carro no local, que é bastante movimentado. O caminhão foi retirado pela própria empresa e ninguém ficou ferido. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, confirmou que diminuiu para 22 os casos positivos da Covid-19 entre detentos do presídio Poços de Caldas. No último dia 3 deste mês, somavam 600 contaminados. Já o número de servidores, que também testaram positivo para o coronavírus, subiu de 5 para 6 infectados. Mais 12 mortes e outros 266 casos de Covid-19 foram confirmados no sul de Minas, em um novo boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde hoje. Com os novos registros, a região chegou a 20.891 casos confirmados do novo coronavírus, com 535 mortes. O resumo do dia termina aqui. Obrigado pela companhia. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho